Você tá level 19 ainda? Ô, senhor França, na moral, vou te dar uma rasteira, irmão. Como assim ainda? Tô entendendo, irmão. Tô competindo com quem pra upar? Provavelmente vou parar no nível 20 e nunca mais abrir o jogo, cara. Pessimistic, Breaplo Z6. Não, eu perco que tá legalzinho, não vou mentir, já tá gostosinho de jogar. Queria estar prestando atenção na história, tinha que estar em Portugues Brzuca logo.